Tal Autopeças, uma empresa de venda de peças para veículos da linha leve e utilitários em oficina mecânica. Bem localizada em frente a Belcar Veículos, que fica próximo ao Gol, a Portal Autopeças possui mais de 10 anos de mercado. A linha de peças é completa, onde você pode encontrar marcas nacionais importadas de peças para suspensão, motor e parte elétrica. Com preços acessíveis e uma entrega super rápida em toda a região noroeste, a Portal Autopeças é uma excelente opção para quem está nessa região, além de não cobrar taxa de entrega. E não é só isso, a empresa também possui uma oficina mecânica pronta para lhe atender, com mecânicos profissionais, treinados nas melhores empresas do segmento, que oferecem um serviço de excelência para mecânico do seu carro. A agilidade é grande, pois a oficina conta com um arsenal de peças da loja, que está no mesmo endereço. O grande diferencial da Portal Autopeças é o seu horário de funcionamento, aos sábados até às 17 horas e domingos e feriados até às 13 horas. Venha e fale com os empresários Rafael e Leonardo e receba o melhor atendimento da região. Honestidade e seriedade é na Portal Autopeças. Venha nos conhecer.